É uma coisa impressionante, como as pessoas escolhem um caminho e depois vivem em função muito disso. Eu quero falar agora com as pessoas que estão aqui na plateia. Vamos começar aqui, olha só, nós temos aqui o Tim Maia, que na verdade é o Carlos Maia. Tudo bem? Tudo bem. Você não é só um cover, pelo que eu entendi vocês gostam dos artistas, são fãs. Não, na realidade, além de eu gostar e amar o Tim, eu sou o cover oficial dele no Brasil, entendeu? E eu tenho um trabalho maravilhoso que eu já venho fazendo agora, vai fazer 15 anos que eu trabalho e sou reconhecido como, tenho certeza, na mídia, apesar de ter... Então a tua vida é isso? É, eu vivo disso. Você trabalha com isso? Eu trabalho disso, entendeu? Muito obrigado pela sua presença aqui. Felicitação, senhor. Eu vou falar agora, senhor. Eu vou falar agora, senhor. Eu vou falar do seu programa, do meu artista, ok? Charles Maia, né? Charles Maia, isso. Agora falar com o nosso querido Gilberto Augusto, que é o Elvis Presley. Beleza, beijão. E você, você resolveu, você era fã do Elvis ou você achou porque você tem semelhança física e você resolveu ser cover dele? Tudo começou com 7 anos de idade, eu assisti Saudades de um Bracinha, aí por diante eu comprei meu primeiro LP. E, assim, ser cover do Elvis é uma responsabilidade muito grande, né? Porque não é só ter aparência física, tem que cantar também. Faz uma palhinha, quero ver se você canta com o Elvis. It's now or never can hold me tight, kiss me, my darling, be my tonight, tomorrow will be too late. It's now or never my love will wait. Muito bem, gostei. Bom, vamos falar aqui com o nosso querido Roberto Carlos, que é o Raul Nazário. Você devia ser cover do fenômeno. O cara que pensa em você toda hora. Como é que é? O cara que pensa em você toda hora. Isso, o cara sou eu. E conta, e é embora, né, bicho? Não, na verdade, olha, o que eu faço é o Roberto Carlos, é... Você conheceu o Roberto Carlos, né? Pois sim, em 2007, eu abro o Roberto, no navio, né? Ah, é? E foi um momento muito importante pra minha vida, pra minha carreira, pra minha família. O Roberto me recebeu com todo aquele prazer, aquela alegria. E isso significou muito pra minha vida, seria bicho, né? Legal, bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, vamos passar pro lado de lá, vamos falar com a Whoopi Goldberg. Olha só que perfeição, ó. A Whoopi é uma das atrizes mais fantásticas, né? Divertidas. Maravilhosa. Aliás, esse foi um filme que foi da noviça, né, que ela fez. Mudança de hábito. Se eu não fosse eu, eu gostaria de ser ela. Acho que foi ela batalhadora. Ela se chama Carol Johnson, vocês sabiam? Ah, é? Não sabia. Carol Johnson? Carol Johnson, o nome verdadeiro dela. Olha só. Eu já tenho uma... E você se chama Verusca. Verusca. Bom, obrigado. Muito bem-vindo também, viu? Michael Jackson. Oi, Roberto. Ô, Rodrigo, você sabe que hoje nós vamos receber aqui uma pessoa que é, talvez, mais fã do que você, do Michael Jackson. Ele só não se investe de Michael Jackson. É, ele tem muita coisa. Você conhece ele também? Conheço ele já. E como é que começou a tua história com o Michael Jackson? A minha história começou como fã, né? E tudo isso lá em 93. Quando ele veio no Brasil, comecei a brincar na escola. Aí, nessa brincadeira, eu fui me moldando, né? Como fazer o visual dele e tudo isso daí. Não é, tá muito bem feito. Agora, eu não vou aguentar se você... Se você sabe dançar, o Michael, você vai? Eu danço, eu sou um dançarino. Ah, então você vai vir aqui agora, por favor, dá um exemplo pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Tudo junto, hein? Solta aí um, Michael Jackson. Vamos ver. Vamos lá. E olha, posso falar? Uau. Tá cantando bem pra caramba, né? É, não é? Parece o Michael Jackson cantando. Espetacular. Que voz é essa? Obrigado. Rodrigo, obrigado, querido. Muito bom. Bom, o que mais nós temos aí? Temos ali o Edward Mão de Tesoura, é isso? Esse filme... Como é o nome do ator que fez esse papel? Johnny Depp. O Johnny Depp. Naquela época que ele era bem jovenzinho, não era? Isso, isso. Não, uns 20 e tantos anos atrás. 20 e tantos? É, o filme completou agora 22 anos mais ou menos. É o filme do Tim Burton. Tim Burton. Por que que você se identificou com isso e resolveu ter essas mãos pouco práticas aí pra você? Na verdade, é um personagem muito carismático. O Johnny Depp, numa entrevista, falou que ele se espelhou e o laboratório dele foi feito em cima do Chaplin. Eu amo Chaplin muito. E onde que você faz isso? Você faz as fantasias? Manda fazer? O que que você faz? Eu faço junto com a minha mãe. Então eu sou artista plástico, então eu desenvolvi, porque eu não poderia entrar em qualquer evento se fosse... Mas onde que você vai com isso? As pessoas te contratam pra você? Sim, sim, festas, eventos, feiras. Legal. Legal, obrigado. Muito obrigado. Valeu. E por último, eu quero, abusando ainda da sua paciência estar aqui comigo, mas acho super divertido a gente conhecer esse mundo dos fãs, né? Eu tenho aqui dois exemplos. Aquela figura ali, a Natália Lara. A Natália Lara, ela se considera a fã número um do Roberto Júlio, né? E, Natália, tudo bem? E eu passo um desafio, Mel. Pergunta qualquer coisa da minha vida pra ela. Faz uma pergunta pra ela. É... Então cuidado, tá bom. As intimidades, ela não sabe. Ah, meu, agora sim. É, cachorro, vale, nome de cachorro. Sabe o nome de cachorro? Sabe tudo. Tudo? Tudo. Ela estuda a minha vida há quantos anos? Oito anos. Põe o microfone. Oito anos. Desde o aprendiz. Nasceu onde ele? Em São Paulo. A matriz promatriz. Não precisa falar o ano que eu nasci, por favor. Eu falei a cidade. Ela falou a maternidade. Aonde eu nasci? Nem eu sei. Matriz promatriz. Menino. Não sabia que você já nasci agora. Nome do pai? Janus. Nome da mãe? Lídia. Nome da irmã? Das irmãs? Catarina e Juliane. Fala o nome do cachorro. Mel e Robin. Mel e Robin. Ou quando você tiver alguma dúvida, você liga pra ela. Eu ligo pra ela. Que perfume que eu uso? Hanayboni. Não, é impressionante, né? Uma pessoa acaba se incorporando, né? E ela me enche de presentes. É incrível. Não sabe, ela trabalha pra comprar, comprou um taco importado de sinuca. Sabe que eu jogo a jogar sinuca. Ela sabe que eu gosto, do que eu gosto de comer, ela manda um chocolate. Você quer ser minha fã também? Agora, do teu lado, tem o Fábio, que é mais recente, né Fábio? É. Você tem quantos anos? Tenho 15. 15 anos. E o que você também ficou maluco agora e quer ser meu fã? Fábio, não sei. Não tem explicação agora. Quanto ele paga pra vocês? Conta pra você. Obrigado pela presença de vocês, Fábio. Obrigado. Bom, Mel, agora eu vou chamar uma figura que é o maior colecionador de itens relacionados a Michael Jackson que existe na América Latina. Ele é uma pessoa doente pelo Michael Jackson. E ao se encontrar com o rei do pop, ele não conseguiu dizer nada. Ele deu branco total. Vamos saber essa e outras histórias com Leandro Lapagese. Leandro Lapagese. Leandro Lapagese. Então vai, tá bom? Tudo bem? Oi, Samuel. Tudo bem? Ó, vários presentes pra você. Opa. É o CD novo do Michael, o DVD novo do Michael. Opa. O livro que ele escreveu e eu comprei os direitos autorais, eu lancei aqui no Brasil pela Ibis Livres Editora. Esse aqui? Esse livro. Olha, que legal. A Dança dos Sonhos. A Dança dos Sonhos. São poemas que o próprio Michael Jackson escreveu. Olha. Que bacana, né? É, eu lancei numa edição bilingüe. Eu não sabia que eles tinham escrito poemas. São maravilhosos. São poemas incríveis. Aqui já tem um de amor, já vou ler. É, tem vários. E esse outro é o programa da peça Michael e eu, que é uma peça de teatro.